Zacimba Zacimba Rocha Oce é seu pai Jornal Moroque Mãe Pireira Zacimba Rocha Oce é seu pai Jornal Moroque Mãe Pireira Já enfrento forte mar Sobre o olhar de remanja Nos caminhos sem luz Oxalá quem me conduz E no jogo que faz E o a sorte, o azar e o amor maior Fez os anjos brindar com o entoar do seu cantar E a cigana de fé no cartilhar trouxe a ché Grande homem Jesus Que por mim foi pra cruz, sangue a derramar Fez os anjos brindar com o entoar do seu cantar E a cigana de fé no cartilhar trouxe a ché Grande homem Jesus Que por mim foi pra cruz, sangue a derramar Vai, vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Será que o forte, a sombra, o real e a irmã gerar Os caminhos sem cruz, o chá, o mar que ele encontrou O jogo de fara, viu a sorte, o azar, viu o amor maior Fez os anjos brindar com o entoar do seu cantar E a cigana de fé no cartilhar trouxe a ché Grande homem Jesus Que por mim foi pra cruz, sangue a derramar Vai, vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Vai, faz assim, barra a chance ao seu pai A não por onde vai virar Abertura